Já pensou em um cappuccino dentro de uma casquinha de chocolate e mergulhado em uma xícara de leite quente? Então, essa é a receita de hoje, cápsula de cappuccino com chocolate. Então, vamos aprender? Para começar a receita, você vai pesar 100 gramas de chocolate meio amargo. Então, é mais ou menos, depende da quantidade que você quiser fazer. Se quiser fazer mais, é só dobrar a receita. Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. E o chocolate é meio amargo, pode ser o que você quiser, da sua preferência. Aqui, como eu tinha daquelas barras grandes, eu piquei ele para ficar mais fácil de derreter. Você coloca de 30 em 30 segundos no micro-ondas e mexe. Cuidado para não queimar o chocolate. O chocolate ficou bem derretido. Foram duas vezes de 30 segundos e já deu para derreter. Aqui, eu peguei uma forma, pode ser qualquer forma. Forrei com papel manteiga. E tenho copinhos de beber café, aqueles descartáveis. Tá vendo? E eu vou passar o chocolate aqui e colocar para escorrer aqui. Então, papel manteiga é para depois você reutilizar a sobra do chocolate. Vou distribuir o chocolate por toda a superfície do copo. Deixa o excesso sair aqui um pouco. Tá vendo? Ficou bem distribuído. Vou chegar aqui perto. Agora, eu vou deixar escorrendo aqui no papel manteiga. Vou fazer assim até acabar o chocolate. Vamos ver quantas quantidades que vai dar 100 gramas. Renderam 10 copinhos. Agora, deixar no freezer por 10 minutos. Agora, em uma batedeira, eu vou colocar 25 gramas de café solúvel. O que eu estou utilizando é esse daqui. 25 gramas dá 5 colheres de sopa. Meia xícara de água. E uma xícara de açúcar. Vou colocar o café solúvel aqui. O açúcar. A água. E agora, é só bater. Fica um creme bem firme. Esse é o ponto. Agora, a gente vai colocar essa mistura no saco de confeiteiro. Se você tiver um bico de confeitar, fica mais prático. Mas, se não tiver, vai no improviso. Pega algum saquinho mesmo. Vou colocar nesse saquinho mesmo que eu tenho aqui. Que eu compro na loja de embalagem. Um saquinho normal. Vou colocar a mistura aqui. O creme. Depois, eu só furo a pontinha. Para facilitar para colocar dentro dos copinhos. Para desenformar, é só vocês. Dá um piquezinho. Olha aí que gracinha. Ficou o copinho. Agora, é só encher aqui dentro. Com o creme. Vou fazer assim e tirar todos. Agora, eu vou pegar o sacinho que eu tenho aqui. Vou encher com um pouco do creme. Você vai pegar o copinho. Vou fazer isso com todos, tá? E encher até em cima. Para tampar eles, você vai derreter mais um pouco de chocolate amargo. Umas 90 gramas já é o suficiente. Tampei. Coloco ali no travesso e vou colocar para gelar. Vou fazer assim com todos. Já gelou. Coloquei eles aqui para vocês verem que gracinha que fica. Já preparei meu leite. Está bem quente. Vou pegar uma cápsula, colocar aqui em cima e despejar o leite quente em cima. Ou o contrário, né? Coloco o leite aqui e coloco a cápsula. Olha aí como que ficou. Olha aí como que ficou. Olha aqui o leite. Olha essa cremosidade. Viram que delícia? Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilhe aí com os amigos. E me segue lá no Instagram, arroba receitas da pontuída. Tchau, tchau. E até a próxima receita.